Vinha de Luz, capítulo 95. Procuremos. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Paulo, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Todas as sentenças evangélicas permanecem assinaladas de beleza e sabedoria ocultas. É indispensável meditar, estabelecer comparações no silêncio e examinar experiências diárias para descobri-las. Aquele gesto de Onesíforo, buscando o apóstolo dos gentios com muito cuidado, na Cosmopolita de Roma, representa ensinamentos sobremaneira expressiva. A anotação de Paulo designa a ocorrência comum. Entretanto, o aprendiz aplicado ultrapassa a letra para recolher a lição. Quantos amigos de Jesus e de seus seguidores diretos lhes aguardam a visita, ansiosos e impacientes? Quantos se fixam imóveis nas atitudes inferiores, reclamando providências que não fizeram por merecer? Há crentes presunçosos que procuram impor seus desígnios divinos, formulando exigências ao céu, em espinhosas bases de ingratidão e atrevimento. Outros se lamentam, amargurados, quais voluntariosas criancinhas, porque o mestre não lhes satisfez os desejos absurdos e inconvenientes. Raros aprendizes que refletem nos serviços imensos do Cristo. Estaria Jesus vaguante e despreocupado na vida superior? Respirariam seus colaboradores diretos, cristalizados na ociosidade beatífica? Imprescindível é meditar na magnitude do trabalho e da responsabilidade dos obreiros divinos. Lembremos-nos de que se Paulo era um prisioneiro aos olhos do mundo, era já em si mesmo uma luz viva e brilhante, na condição de apóstolo que o próprio Jesus glorificara. Não era ante a visão do Espírito, o encarcerado, e sim um triunfador. Apesar disso, o Nesíforo, a fim de vê-lo, foi constrangido a procurá-lo com muito cuidado. Semelhante em positivo, ainda é o mesmo nos dias de que passam. Para encontrarmos Jesus e aqueles que o servem, faz-se mistério buscá-los zelosamente. Amém.